o que me ajuda a mim a melhorar o vídeo sim aqui então é lá que que acabei de crescer do aqui foi a do rp editando de novo né os meses de um mês atrás aí quase um ano talvez um ano já eu posso vir para vocês foram que eu tava criando servidor e rp dentro desse né na base desse servidor Rmap V1 Só que eu sou um animal E acabei excluindo o mapa, família É, eu sou um animal, gente Desculpa, eu acabei excluindo o mapa Tava muito pica Mas eu acabei excluindo Então eu tô fazendo aqui de novo Outro mapa Dessa vez eu vou tentar fazer um mapa Um pouquinho mais otimizado Porque aquele lá eu coloquei a minha favela, né Antiga E tava meio que travado Ó, já entrou um vagabundo aqui, cara Tive umas fotos aí na comunidade do canal aí Vocês puderam ver Mas eu já dei mais modificadas aqui no mapa Porque eu acabei tirando a favela aqui Do Tropa do Passarim, né Ó, quem quiser ser Tropa do Passarim Só coloca a TDP no nome aí Que beleza Se já tá dentro do Tropa do Passarim, beleza Até esse servidor aqui ficar Se é um servidor de verdade Ó lá, opa Opa Eu tenho que ter outro celular, né, família Porque esse aqui, como vocês podem ver Eu tô com gráfico no mínimo Só, na verdade, não tô no mínimo assim Porque senão vai ficar um vídeo meio melha, né A qualidade do vídeo Mas eu tenho que deixar bem no baixinho assim Pra não 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 ficar muito travado, tá ligado E já assim, mesmo assim Já tá dando umas travadinhas Mas tudo bem Já vou dar um VDM aqui no cara Porque eu sou um vacilão Tome Bora Cara, coitado do maluco, mano E esse servidor aqui Por enquanto, família Tem só esse bagulhinho aqui Eu modifiquei algumas coisas Que já vou mostrar pra vocês E tem essa favela aqui dos Rufi Família É uma favelinha aqui Que eu coloquei só uns bloquinhos, tá ligado? Tipo, ai, que favela feia Sim, é uma favela feia Um moço Sei lá o que eu fiz aqui É feio, mas é pra ser feio mesmo, família Não é pra ser um bagulho muito bem feito, não Porque é só pra... Como é que fala? Só pra ter, tá ligado? Você pode ter a trocaçãozinha Esse aqui ainda não vai ser oficial É aquele que eu falei Eu vou esperar até eu ter um celular melhor Pra mim fazer um mapa de fato RP Então, tipo, vai ter uns Uns negocinhos ou outros aqui E é isso aí, tá ligado? Em outro celular novo Eu vou lá e vou retrocar Vou fazer tudo de novo Então, tipo, esse mapa aqui Quando eu tiver um celular novo Já não vai ser a mesma coisa, tá ligado? Vai mudar tudo Vai ter a favela ali um pouquinho melhor e tal Mas eu vou tentar fazer a ultimidade pra vocês Então, esse mapa aqui vai mudar bastante, tá, família? Até se tornar realmente um RP Então, aqui Por enquanto eu tô deixando os caras fazer a bagunça aqui, tá ligado? Pode fazer, atropelar Tiroteio a toda hora Que eu não tô nem aí, tá ligado? Porque eu também tô aqui Então, você vê que tem um cara de hack Um cara que tá exagerando até demais no bagulho Eu vou lá e dou banho nele, tá ligado? Ih, tem um maluco morto Ah, família! Nossa, mano! Eu sou um animal Outra coisa nova aqui que eu adicionei Foi esse sistema Você morre aqui, família Você fica uns 3, 4, 3 minutos Não, não Uns 2, 1 minutinho aí Caído no chão, família Porque os caras Eles ficam matando aqui E respawn já começam a matar de novo Então, o que eu coloquei isso aqui? Pra ele cestar um pouquinho o fogo, né? Porque às vezes eu falo Ah, gente, para de atirar aí Mas eu sei que os caras querem atirar Eu sei que os caras gostam de atirar Mas aí, então Se você quer atirar, atire aí Mas se você morrer Você vai ficar no chão Aí por um bom tempo Até vir um médico, tá ligado? Então, esse é um dos sistemas novos aí Eu adicionei aqui Você morre Eu vou até mostrar para vocês Porque eu tenho um comando aqui De me respawnar, né? Então, ó Ih, eu ia ajudar o carinha Mas agora eu vou me ajudar Você fica aqui uns 2, 3 minutinhos, família Hell, meu Deus Eu sou um animal E aqui também Vocês já podem perceber Algo novo, né, família? Aqui eu modifiquei um pouquinho Esse ADP, né? Eu troquei Eu tirei algumas coisas Pra dar mais uma otimizada Troquei ali de polícia Pra polícia E aqui, família A gente consegue atirar Agora a gente pode atirar Pode atirar aqui também Mas lembrando Aqui pode atirar Aqui eu ainda permito atirar Mas ali dentro não, família Ali dentro eu não estava permitindo atirar Porque era spawn kill, né? Mesmo que não seja spawn kill mais Porque agora a gente spawna só lá no hospital Mesmo que não seja spawn kill Eu acho melhor as pessoas não ficarem se matando aqui, né? Então eu já Acabei banindo um monte de gente, família Porque os caras vêm aqui Eu ficava matando Que nem louco, cara E lá no hospital também Você consegue pegar arma Atirar pelo hospital Porque antes quando você atirava ali no hospital Você acabava sendo morto, né? Eu não sei o que acontece Porque o Lack é meio bugado, família Tem vezes que eu crio o servidor Que entra 50 mil pessoas Agora eu criei E tem só esses dois carinha aqui Não sei porque Se é minha internet Se é um bug do Lack Eu não sei exatamente, família Ó, o carinha já está aqui, ó Eita desgraça Nossa, quebreu Aí, agora sim Que eu acho que vai começar a entrar um pessoalzinho a mais E eu não tenho certeza Mas eu acho que quando você morre Mesmo que você saia do jogo Quando você voltar Eu acho que você vai estar morto Ainda não tenho certeza, família Eu posso estar errado Mas eu acho que Ah, você quer ficar atropelando Então, você vai jabutando Aí, ó, está começando Então, pessoal Eu vou matar você, parceiro Vou te matar Ó, vou até demonstrar para vocês Ó, a gente já atirava ali, ó Agora eu atiro ali E não perco Meu amor Nossa, que vontade de matar aquele cara ali, mano Bem, pode vir, cara Pode vir Então é aquilo que eu falei É um servidorzinho de RP Mas é um bagulhinho meio Cidade... Que isso, mano? O cara mandou um árabe ali, mano Meio, digamos assim Que cidade zap, né? Então você pode atropelar Pode ficar matando Claro, uma coisa que eu... Ó, o Punitório entrou aqui, velho O Punitório entrou Aí sim, moleque Ele é da minha... Minha gangue, né, família? Ó Ai, meu amor Errei Ai, ai, ai Estou ruim de mim, estou ruim de mim Nossa, matei Vacilão Matei Eu já até esqueci o que eu estava falando, família Acho que o Punitório vai me matar sem querer Não tem problema Vou tentar dar real aqui Ô, diabo E família Aqui tem as roles Já Eu já coloquei as roles Eu acho que eu não vou conseguir É, tem que esperar 32 segundos Tem a role de polícia Do TDTB TDP, né No caso, tropa do... 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 Passarim Cadê aqui, roles? E também tem o Rufus Né Dá pra ser ser doctor Dá pra ser ser administrador Os bagulho todo aqui Mas por enquanto só tem essas aqui Eu vou adicionar mais depois Vou esperar só o real Aparecer aqui Porque senão o cara vai... Vai ficar aqui Vai ser meio usado pra ele Tá ligado? Ó, o... O Punitório já tá Metendo bala nos caras ali já, velho E esse maluco aqui é bom, hein, família Quem viu lá a print Sabe que o maluco Meteu bala nos outros ali, velho Eu fiz meio que um evento aqui, família De... Nós, né Da TDTB Contra a polícia, mano E foi muito da hora, cara Tem favela mais não? E eu tirei Deixa eu falar aqui pra ele Eu tirei Vou adicionar outra Eu tirei, família Porque Tava Muito estranho Tá ligado? Tava, tipo, muito feia Eu queria fazer, tipo, uma favela Assim Tipo, um morrinho, sabe Subindo E... Tava muito grande, família Ao mesmo tempo Tava muito grande Tava muito pequeno Tipo, pra passar carro Essas coisas Então, acabei tirando E eu vou fazer outra Mais lá no estilo do... Que que... Que isso aqui é o Punitório? Vem cá, amiga Vem cá Mais do estilo... Sim Tô gravando Sim Mas... Que isso? Ah, que é o carro do maluco, cara Eu achei que esse aqui Era meu carro, família Que isso? Tô usando o carro do cara Aí, o Punitório aí Dando belezinha ali Ih Como assim, already in use? Alguém tá no meu carro? Vacilão Ô, quem tá no meu carro aí? Não gostei Nossa Difigone morreu Meu Deus Coitado do cara Deixa eu ver onde ele morreu Cadê? Deixa eu dar barra TP nele Que é mais fácil, né, família? Barra TP19 Ó, barra Barra TP19 E eu já vou dar real no carro Ué? Você já spawnou, vagabundo? Que isso? Vocês viram? Ele morreu Apareceu lá Que ele morreu Mas ele já tá Já spawnou aqui Que doideira, mano E eu aqui vindo ajudar ele O cara já tinha spawnado E eu também quero que vocês comentem aí Porque esse servidor aqui Vai ser um servidor aberto, né? Eu vou abrir quando chegar aqui em casa Já vou abrir pra vocês Vou tentar, né? Todo dia abrir pra vocês Pra vocês zoar, família Não é um... Tipo, quem quiser fazer RP Pode fazer Mas é mais um RPzinho assim, tá ligado? Tipo, um mapinha aqui Pra você conversar Pra você zoar aqui com os caras e tal Mas não precisa necessariamente Ser um RPzão assim Porque também não tem como, né? O tamanho do mapa Não tem nada pra você fazer, tá? Realmente ser um RP Tipo, não tem como você roubar banco Nem nada do tipo Eu também peço aí A dica de vocês Um feedback aí Do que vocês querem Que eu adicione no mapa É... Lembrando que O que você... Sei lá Ah, adicione um banco Eu vou adicionar um banco Mas nada muito detalhado Nada muito bonito Porque justamente Pra tá mais otimizado, família Porque se eu adicionar um banco Bonitão, que, né? Do conexão raiz Mano, o bagulho vai travar muito E o meu só já não é muito bom, tá ligado? Eu tenho que colocar low end E o chunk load no 200, tá ligado? E já fica uma merda Olha o carinha aqui, ó Eita, pela Então vai comentar ali Que vocês querem que eu adicione no mapa Porque esse mapa aqui é pra vocês, tá ligado, família? Where? Deixa eu te perguntar aqui Where? Que esse mapa aqui Preciso pra vocês Entrar aqui e zoar mesmo Tá ligado? Pra se divertir aqui Zoar um pouquinho Pode fazer esse bagulho de anti-RP Esse bagulho aí e tal Uma coisa também que Eu acho legal aqui É você, por exemplo Ah, eu quero trocar tiro Conversa Pergunta pro cara Não chega atirando no cara não, tá ligado? Aqui tem um pessoal que já combina De fazer o troca-troca ali em cima Troca-tiro, né, família? O troca-tiro ali em cima Então eles Acabam fazendo Meio que uma trocação X1 ali em cima Eu acho isso bacana Do que você chegar ali Simplesmente começar a atirar no cara Ao menos que o cara chegue E te atropele Aí tudo bem Eu concordo em você atirar Deixa eu ver Eu acho que o cara morreu de novo Esse vacilão aqui Barra TP19 Deixa eu ver Barra TP19 Tá vendo? A vida de GDM GDM é essa Nossa, mano Eu me matei, cara Ai, eu achei que o cara tava morto Que isso? O cara é um árabe? Como é que eu sou árabe? Sabe assim, moleque? Ah, eu acho que eu vou morrer de novo Não, eu vou morrer Tá, eu vou ajudar ele Vamos pegar aqui o nosso carro Tá vendo? Família, eu sou umilde, cara Eu vou ajudar os caras aqui É isso aí E... Eita Eu acho muito da hora Esses bagulhos de trocação, família Então eu quero adicionar Umas favelas aqui Eu acho Não tenho certeza Que eu vou deixar Só essas duas favelas Tá ligado? Da Ruf e da TDP Tá ligado? E quem quiser É só perguntar pra mim Ah, só fala pra mim no caso, né? Ah, Zika Eu quero ser da Ruf Vou te dar a rolha da Ruf Ah, eu quero ser da TDP com você Eu vou te dar a rolha da TDP Eu faço isso No mesmo momento Você não precisa fazer WL Não precisa de nada É só você entrar, tá ligado? Porque como eu falei pra vocês Estou falando aqui de novo Esse aqui não é o servidor oficial ainda Esse servidor não vai ser a mesma coisa Daqui a alguns tempos Alguns dias Alguns meses Sei lá Então eu vou sempre modificar ele Deixa eu já colocar o TDP Aqui no... No... Roli 12, né? TDP Aí, pronto Otena Que... Mano, entre uns árabes aqui Tipo, do nada, velho Do nada Entre uns árabes aqui Fica conversando Não sei se eles estão planejando Ele explodir Não sei Ó, o que que é esse aqui? Esse árabe Vacilão? Ah, eu vou matar esse árabe Família Ó, vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai entrar no meu carro Ah, eu entro no carro Aí sim, moleque Bora lá Os caras tá onde, velho? Ih, se você vai morrer Eu não vou salvar não Não vou salvar não Não vou salvar não, meu amigo Não vou salvar não Cadê os caras, velho? Ó, tem um ali Ó, preciso ver como é que tá o bagulho, mano Tá bem bizarro, né, família? Os gráficos Eita Nossa Eu matei ele? Eu matei o O punitone, família Será? Ixi, é 12 Tá, barra TP 1, 12 Barra TP 1, 12 Eu vou tentar fazer uma trocação aqui com Eita Eita, miseria Que isso? Que isso? Poxa Que isso, cara? Nossa, família Pior que eu me ferrei Porque, tipo Meu Deus Fui Desalvar O diabo Olha esse negócio Salvar Salvar E fui Pra fora Do mapa Agora meio que ferrou a família Porque, tipo assim Ai, meu Deus do céu Como é que é? Barra real Mano Tá podendo matar Ou sim Pode matar Mano Vou ter que resetar a família Porque Nossa, família Que merda, mano Nossa, mano Então, família Eu já volto aqui Vou Ih, o cara é brasileiro? Me role Ah, tá Achei que tava, tipo, escrito Me dá A role de ADM Já ia falar Oxi, o que é isso? O cara é brasileiro Mas eu já volto aqui com vocês, beleza? Eu só vou ali voltar Porque não tem como eu voltar Tá ligado? Porque eu tô caindo aqui infinitamente E vou ficar caindo infinitamente Então, eu já volto E aí, família Vou x1 aqui com o punitório O cara é da TDT Vocês vão ver O cara é bom, tá, família? O cara é bom Vamos lá Vamos lá no estacionamento Pra tirar esse x1zinho, né? Ô, entra aqui no carro Vacilão Ô, 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 ô Ei, ei, ei Ô, ô, ô Ou será que ele vai querer Pegar o carro dele? Hum Então, você vai querer Pegar o seu carro E aí? Ai, que vacilão, cara O cara Não decide, mano Não decide Então, vamos lá Vamos ver se o cara é bom Eu Eu, família Aqui tem que falar a verdade Tá ligado, família? Eu sou bom Eu sou muito bom Nesse joguinho aqui Só que, né Nesse celular aqui Como ele é meio Muito lagado Eu sou meio Meio merda, tá ligado? Porque Meu Deus do céu Eu sou um animal E ele é bom, família Porque eu postei lá Eu não sei se vocês viram Se alguém viu aí Que tá assistindo esse vídeo Viu os posts Mas se eu não me engano Ele matou uns 35 Na última vez que a gente jogou aqui O cara tá Como? O bicho Matador, cara Ele é bom, família Ele é bom O conho já tá vindo também Esse corno aí E vamos lá, carambolas Vamos ver quem vai ganhar isso aqui Quem ganhar Vai ganhar o Sim Vai ser um x1zinho aí, família Só pra finalizar aqui pra vocês Pra não ficar um bagulho muito chato Só eu falando, 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 né Vai ter uma acion Pistola Ai, ai, ai E aí, cara Você quer vir pra esse lado Lado aqui Qual que vai ser? Isso, começou Vai, pistola, cara Que isso? PT, PT, peraí PT PT, animal Que isso? Ó O cara já vindo Cacá, mirada ali em mim, mano Que isso? Pistola, mano Pistola Que isso? Ih, ó Pistolinha é melhor, cara Ela ficou triste, mano Ó Vou dar só uma Vou dar só uma Se liga Ó Ó Errei Ó Oh my god Quer atirar na cabeça, família Oh my god Ó Pior que aqui nem tá lagando tanto Não é nem por usar a desculpa De que o senhor tá bugado, hein, família Ai, meu Deus do céu Ó Eu sou meio ruim, família Eu vou matar Eu vou matar Ele tá com essa cabeça de Minecraft, mano Ela meio que Que esconde o O bonequinho Ó Vou morrer, eu vou morrer, família Ah No bruxo Será? Noí Vacilão Eu morri pro Pro Punitore, família O cara é bom, mano O cara é bom Cadê o Conor? Você tem que ganhar agora, ô Punitore Vai Três Dois Um Vai Vamos ver quem vai ganhar, família Quem, quem, quem você acha que vai ganhar? Cadê? Cadê? O bagulho tá ali, ó Vou até tirar aqui, ó Vou dar Que isso? Que é isso? Que é? Me, nem conheço O cara já matou, mano What the fuck Caraca, mano Caraca Mano, o bagulho nem Eu nem vi, tá ligado? Eu nem vi, família Eu nem vi Eu acho que vocês vão ver Porque o teclado não funciona Não vai funcionar pra vocês Da Barra Real Agora eu conto o Conor Ganhar dele, mano Eu vou ganhar dele Faz a contagem 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 Ó, o Conor não quer pegar bagulhinho Então eu vou ficar um pouquinho pra longe aqui também Três Ó, três Vai, três Quem vocês acham que ganha, família? Conor ou Zika Ninja Brasil Eu acho que eu vou morrer, família Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Mano Ganhei, cara Ganhei, ganhei Holy shit, man Agora Eu X Punitore Pronto Agora é revanche, hein, família Agora é revanche, hein? Lisboa Dois Um Cadê o vai? Cadê o vai? Tem que ser Aí, vai É, vacilão já Ai Vacilão já Ai Aí sim, mano Eu acho que eu não vou conseguir dar barra real Mas eu acho que ele consegue Eu versus o Conor de novo E depois vai ser eles dois um contra o outro Pra finalizar aí pra vocês, família Vai ficar empate entre eu e ele pra outro dia Aí Vai ficar empate aí pra eu e ele outro dia E aí a gente vai decidir outro dia, família Ele já vai estar ligado porque ele vai ver esse vídeo aqui, com certeza Então vai Bora Oh, shit Dira, diabo Ah, já acertei uma Já acertei uma Já tô no lucro Já tô no lucro Oh 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 Vou 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 Calma, não Não se matem, não se matem ainda Ó Oh 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 Quem vai ganhar, família Comentei Quem ganhar ganhou aqui, hein Quem ganhar ganhou Quem ganhar vai ser o ganhador do X1 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Olha o Conor Olha o Punitore Olha o Punitore Ah Boa Nossa O Punitore perdeu, mano Eu tava torcendo pro Punitore Porque, né, família Ele é do Do Da minha gang, né, família Eu tava torcendo pra ele, cara Poxa, mano Ganhou Ganhou O X1 O cara é pica, mano O Onfire chegou, família O Onfire ali Ele é O bagulho doido E, ó O Punitore já tava Querendo outra ali Já tava querendo outra Falando aqui com vocês Pra finalizar esse vídeo, né Então se você gostou do vídeo Deixa seu like Ih, que isso Tô no bagulho de De mojo aqui Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha com seus amigos E vamos ver aqui Só pra finalizar O último round aqui Quem vai ganhar realmente, ó O último foi o Conor Se o Punitore ganhar Eles vão empatar, ó Ó Só pra finalizar Só pra finalizar, hein Quem vai ganhar, família? Quem vocês tão torcendo pra quem? Eu acho que a câmera vai ser maneiro, né Comor Será que você colocar na câmera Vai ser maneiro? Vamos ver, vamos ver Vai, liga a câmera Liga a câmera Ó lá, ó Ó os dois ali, ó Ó os dois ali, ó Comentei pra quem você tá torcendo, véi Se o Punitore ganhar Ele vai meio que estar empatado com o Conor Mas se o Conor ganhar Ele já vai ter ganhado mesmo, então, né Ai, meu Deus Ó, o Punitore com As habilidades dele Movimentalísticas ali, ó Bagulho doido X1zinho insano Ih, Punitore ganhou Família É isso aí, mano O cara da minha ganha, moleque É isso aí, família Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E fica ligado que já já vai Já já não Depois vai ter mais vídeos Desse, esse videozinho aqui De mais X1, beleza? Valeu E falou Tchau 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 Tchau